A maior influência, assim, na moda mesmo, que eu acho que tem uma atitude do caralho, que tem uma autenticidade do caralho também, eu acho que é a Rihanna, cara. A Rihanna, ela bota a roupa e fala assim, é isso aqui mesmo, meu amor, botei porque eu queria, porque eu achei bonito. Se você não gostou, passa amanhã, passar bem. Gosto dessa atitude dela, entendeu? De botar o que ela gosta. Porque eu, desde quando eu era MCBLC, eu sempre fiz isso, eu botava o que eu queria. Eu que não vou deixar de usar nada do que eu goste por causa das pessoas. E aí, desde a escola, que eu tenho essa personalidade forte de, tipo assim, ah, eu quero botar isso, eu gostei, eu vou botar.